Um ícone dos anos 60 fez 60 anos. Uma celebração à altura para os entusiastas que se juntaram no circuito do Estoril. A paixão pelo modelo inglês deu um mote a muitas histórias partilhadas entre os participantes no evento. O gosto dos Jaguars nasceu há muitos anos, porque já o meu pai teve um E-Type e, portanto, lembro perfeitamente de andar com ele. E é um carro nítico, não é? Não sei se sabe, mas sabe com certeza. Mas foi considerado mesmo pelo Enzo Ferrari o carro mais bonito do mundo. É um grande concorrente e, portanto, é um carro absolutamente fantástico. São as linhas, ela é muito elegante, é um design espetacular e depois tem bom motor debaixo da capota e é muito gostoso de guiar. Num desfile que teve o apoio do ACP Clássicos, não faltaram os elogios à beleza do Jaguar E-Type. É um carro muito bonito, que se conduz muitíssimo bem, que é muito agradável de passear no carro. Eu próprio já fiz a volta a Portugal, as mil milhas em Portugal deste carro. Tivemos presentes nos 50 anos e agora nos 60 e espero que, por aí, além de cada década, que estejamos cá para celebrar. Temos cá os modelos todos, todos em ótimo estado, o que revela bem o gosto que quem é proprietário de um E-Type tem. 60 anos de história de um dos clássicos mais elegantes de sempre. 60 anos de história de um dos clássicos mais elegantes de sempre.